Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Revit mais Navisworks aqui da Escola Taipa e Kaleaut. Meu nome é Diego Carelli e serei o seu professor ao longo do nosso curso. Nesse vídeo, você que chegou aqui, precisa agora prestar atenção nas informações que eu vou estar passando para você em relação aos dois cursos que você vai estar adquirindo, ao nosso pacote, ao nosso combo de cursos avançados. Primeira coisa, o conteúdo que você vai ver aqui é exatamente o mesmo do que você comprar, se apenas o Revit avançado ou apenas o Navisworks avançado. Porém, com o conteúdo da minha, entretanto, você vai ter aqui algo além. Você vai ter a integração entre esses dois softwares. Então, por exemplo, dentro do curso de Revit avançado, o que você vai estar estudando? Como elaborar o seu projeto arquitetônico, elétrico, fazer lá o esquema unifilar, multifilar, puxar os eletrodutos, botar as tomadas, enfim, toda aquela parte do dimensionamento segundo a NBR 5410. Vai aprender também sobre o projeto hidráulico, como fazer as relações de água fria, água quente, esgoto sanitário, esgoto pluvial, enfim, realizar todo o seu projeto hidrossanitário. Depois, você vai partir para o projeto estrutural, aprender sobre a concepção dele, como organizar em relação ao projeto arquitetônico, corrigir e verificar as incompatibilidades e, em seguida, como finalizar aquela modelagem do seu projeto estrutural, a parte de fundações, análise. Esse é o conteúdo do Revit. Quando você termina ele, em seguida, você vai partir para o Navisworks. E como eu sempre falo, o Navisworks, isso sim, é colocar o BIT na prática, é pegar essa tecnologia e aplicá-la da melhor forma possível. Dentro dele, você vai aprender a trazer projetos diferentes, o arquitetônico, com estrutural, com elétrico, verificar os clashes, as interferências que podem ocorrer. Vai aprender a fazer um orçamento através daquele projeto do Navisworks. Então, meu querido, ele funciona de uma forma incrível. Você vai pegar o seu projeto do Revit, aquelas informações que tem ali dentro do seu modelo, área, volume, comprimento, e, através da tabela Synapse, vai conseguir extrair o que seriam os materiais, os insumos, para reproduzir cada uma daquelas partes da sua obra e, em seguida, fazer o seu orçamento. Então, esqueça de trabalhar apenas com o Excel ou apenas com o Projet. Aqui você vai trabalhar de maneira integrada. E dentro ainda do nosso curso do Navis Avançado, você vai ser introduzido ao Projet. O Navisworks é um software incrível. Ele abre tudo, valeu. Ele abre AutoCAD, Revit, Cartier, ele abre lá arquivos no Projet. Enfim, ele é um software de integração. Você não vai modelar nele, mas você vai conseguir trazer diversos projetos de software diferente e verificar a sua viabilidade. Beleza? Diego, gostei do conteúdo. É isso que eu quero. Eu quero aprender sobre esse conteúdo. Gostei. Mas, e se eu não gostar do curso? Como é que funciona? Me ajuda, me dá uma luz. Meu querido, a Escola Técnica Layout tem apenas 40 anos. Diga aí, 40 anos. Ninguém completa 40 anos fazendo um negócio que não é bom. A Escola Técnica Layout começou com o meu avô lá na década de 70. Então, ele começou com a minha avó fazendo o curso, depois meu pai e hoje eu sou CEO aqui da parte da Layout Online. Além disso, a gente se garante tanto. Já são mais de 40 mil anos na nossa plataforma que a gente oferece um negócio que é incrível. Você se matricula no curso, começa a fazer. E caso você não goste, por qualquer tipo de motivo, não gostou de mim, achou feio, achou a voz ruim, enfim, não interessa. Aqui na empresa telemarketing, que vai ficar ali perguntando por que é que você vai cancelar, oferece não sei quantas mil coisas. Você envia um e-mail e você recebe aquele dinheiro, o seu investimento de volta. Você tem 30 dias para fazer o curso, tranquilo. E depois, se quiser, pedir a devolução do seu investimento. Diga aí. Só quem realmente se garante, quem sabe o que faz e que tem certeza da sua qualidade, pode passar uma segurança como essa. Então, fica aí o convite, clica no link aqui abaixo, acima, do lado, enfim. Clica aí no link, confirma a sua vaga e venha comigo agora iniciar a forma de você revolucionar e fazer os seus projetos de vez no mundo BIM. Um forte abraço, te espero no nosso curso avançado. Valeu! Olá, galerinha. Meu nome é Isabela, tenho 22 anos, sou de Caratim, interior de Minas, moro em BH e estou fazendo arquitetura e urbanismo na PUC. Bom, eu vim falar para vocês rapidinho da minha experiência com o Diego e o pessoal da Layout. Eu já tinha feito alguns cursos gratuitos na plataforma e quando foi lançado o projeto Trabalhabilidade, eu resolvi comprar o pacote. Dei início às aulas agora nas minhas férias, que foi quando eu tive mais tempo. E com as dicas do Diego sobre como arrumar um estágio, segui tudo passo a passo e consegui o meu primeiro estágio. As minhas férias foram muito produtivas e eu só tenho a agradecer ao Diego e toda a equipe da Layout que me deram apoio e me fizeram mais segura para poder procurar meu primeiro emprego. Muito obrigada, beijinho. Olá, meu nome é Júlio Ritier, sou estudante de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande e conheci Diego e a Layout em 2017 em um curso presencial de REVT feito na universidade. De lá para cá eu venho acompanhando Diego e a escola através das redes sociais e do grupo da família Layout no WhatsApp. Desde então eu venho fazendo vários cursos na plataforma e indicando a meus colegas que não conhecem ou não fizeram ainda. A Layout basicamente mudou minha graduação, oferecendo cursos de softwares e também dos cursos e dicas práticas que são dadas e abrem os olhos de nós estudantes de como é a transição da vida acadêmica para a vida profissional. Recentemente eu fui selecionado para fazer parte da administração da empresa Júnior do meu curso na universidade e através de dicas que Diego me deu eu me senti bastante confiante no processo seletivo do trainee. Então agradeço a família Layout pelo material de qualidade e também pela atenção que tem com nós alunos. Um abraço a todos vocês!